Seja bem-vindo, estudante PHD e estudante caveira. Vamos dar sequência aqui ao nosso projeto Bisurando, falando a respeito de mais questões dessa nossa parte de matemática para a banca FGV, para a Assembleia Legislativa. Nós temos aqui uma questão envolvendo o assunto de divisão proporcional. Nesse caso aqui, em 2015, a FGV colocou para você uma tabela que dizia os números de horas trabalhadas por cada funcionário e ele dizia que o José paga mensalmente a esses três uma quantia de 5.200. Então, nosso problema tem o seguinte enredo. Precisamos dividir 5.200 reais de forma proporcional ao número de horas que cada um trabalha, 5, 7, 8. Perceba que, nesse caso, a banca não está dizendo se essa relação é diretamente ou inversamente proporcional. E o que eu quero combinar aqui com você é que, toda vez que a banca não mencionar qual é o tipo de divisão, você vai considerar a divisão direta. A divisão direta é aquela em que quem tem mais recebe mais. Ou seja, a pessoa que trabalha mais horas vai ter que receber mais. A pessoa que trabalha menos horas vai receber menos. A divisão inversamente proporcional, que é a nossa próxima, aí nós veremos a diferença. Nela, a banca tem que citar que a divisão é inversa. Na direta, não. Na direta, a banca apenas fala que é proporcional e você já saberá que é diretamente. Então, vamos lá. Ela poderia falar que os salários são diretamente proporcionais, mas não falou, então não tem problema. Aí, o que você vai fazer? Vai usar três pequenas operações aqui. A de somar, a de dividir e a de multiplicar. Você vai somar cada um desses três termos. Acompanhe aí. Somando cada um dos três, você vai obter aqui 20. Executou a primeira operação. Depois de somar todos esses termos, agora você vai fazer uma divisão do total por essa soma. Você vai dividir os 5.200 por 20. E aí, fazendo essa divisão de 5.200 por 20, você vai encontrar aqui, pode simplificar até 520 por 2, 260. E agora, para respondermos o que a banca quer, basta multiplicarmos por cada um desses três valores. Mas vejamos qual é o que a banca pede. A banca está pedindo apenas o salário de Caio. Então, quer dizer que você vai multiplicar apenas pelo valor do Caio, que é o maior dos valores, apenas por 8. Então, você vai chegar aqui no final, 260 vezes 8 e vai encontrar. 8 vezes 6, 48. E já dá para marcar ali, aquele que finaliza com 80. O que finaliza com 80 é a letra C. Mas você continua aqui. C vezes 8, 48. E 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. 2.080. Letra C. Então, divisão diretamente proporcional é isso. É você somar, dividir e multiplicar. Agora, quando a banca disser que é inversamente, que é o que acontece aqui na nossa questão número 2, olha como é que você vai proceder. De forma bem similar, de forma bem parecida. Você tem aqui nessa questão 444 processos e perceba que agora a banca fala. Ela destaca que é inversamente proporcional. Então, reforçando. Lá na direta não precisa. Na inversa, a banca tem que dizer que é esse tipo de divisão. Os tempos de serviço são 4, 5, 6. Então, olha o que você vai fazer. Primeiro passo aqui na inversa. Primeiro passo na inversa é você... Inverter os valores. Inverter significa isso aqui. Abaixo de cada um deles existe o número 1. E para você inverter esses valores aí, você vai colocar aqui 1 sobre 4, 1 sobre 5 e 1 sobre 6. É como se você estivesse mudando, né? O que está em cima para baixo e o que está embaixo para cima. Inverteu, vai aparecer aqui um conceito lá da sua 6ª, 7ª série mais ou menos, o MMC. Feito esse MMC de 4, 5, 6, daquele jeitinho lá que você aprendeu. 4, 5, 6, ele vai aqui por 2, né? E lá no final você vai achar aqui o 60. Achando aqui o 60, você vai agora proceder do jeito que você aprendeu lá no passado. Achou o MMC? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É o que faremos aqui, ó. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Para cada um deles. Então, 60 por 4, 15. 15 vezes 1, 15. 60 por 5, 12. 12 vezes 1, 12. E 60 por 6, 10. 10 vezes 1, 10. Tirou aqui, tirou tudo aqui, ó. Você vai trabalhar apenas com esses novos valores aqui, ó. E como é que você vai trabalhar com eles? Do jeito que nós vimos lá na questão inicial, na questão de divisão diretamente proporcional. Você vai somar, dividir, multiplicar. Então, o nosso segundo passo foi o MMC. E o terceiro passo é somar, dividir e multiplicar como fizemos na direta. Então, façamos com esses números aqui, ó. Somando tudo vai dar 37. Depois de somar aqui 37, nós vamos ter que dividir 444 por 37. E fazendo essa divisão de 444 por 37, nós vamos achar aqui exatamente 12. Aí, como ele pergunta para cada um, né, quantos serão arquivados por cada um, então você vai multiplicar o 12 por 15, 12 por 12 e 12 por 10. Aí, 12 vezes 15, 180. 12 vezes 12, 144. E 12 vezes 10, 120. Essas três aí. São os valores que cada um vai receber. Então, às vezes, ele coloca nomes. E aí, pergunta, quanto um recebeu a mais em relação ao outro? Aí, você conhecendo todos, conseguirá estabelecer quem recebeu mais que quem, quanto recebeu a mais. Então, reforçando, direta, a banca não precisa dizer. Na inversa, ela tem que citar aqui, ó. Que é divisão inversamente proporcional para você poder fazer todo esse procedimento. Agora, vamos falar a respeito de uma questão que a FGV cobrou envolvendo regra de 3. Não que seja uma regra de 3 composta. Você poderia encará-la como regra de 3 composta. Mas dá para fazer utilizando os princípios da regra de 3 simples. Tem até um ditado lá que diz que quando você não sabe nada em matemática, você utiliza uma regra de 3. Não quer dizer que você vai acertar, mas se errar, pelo menos tentou. Se você errar, vai ficar um erro assim, bonito, tá? Então, olha lá. Para pavimentar uma rua, você tem ali 5 operários. Já anota aqui, ó. E esses operários fariam esse serviço em 40 dias. Agora, olha o que a banca prega para você. Ela diz que para pavimentar uma nova rua desse condomínio, com o dobro do comprimento da outra. Então, você tem uma condição que não é a mesma inicial. Eles tinham uma rua para pavimentar em 40 dias. 5 operários conseguiriam, tranquilo. Só que agora a nova rua tem o dobro do comprimento. E para isso, a equipe anterior ganhou 3 novos operários de mesma competência. A pergunta é, o número de dias que a nova equipe levará para pavimentar a nova rua? Então, vamos lá. Se você utilizasse aqui os princípios de regra de 3 composta, você precisaria acrescentar aqui mais uma coluna com o tamanho dessa rua e o tamanho dessa via. Aí você colocaria um valor qualquer. Digamos aí que fosse uma via de, sei lá, 1 quilômetro ou 10 quilômetros, mas você teria que dobrar depois. Então, você colocaria primeiro 10, depois 20. Não tem problema. Se você quiser usar a porcentagem, primeiro você colocaria o 100, depois 200. Mas se você não quiser usar nada também, não precisa. Aí você faz como se fosse uma regra de 3 simples. É o que nós faremos aqui. Regra de 3 simples. Então, esquece isso aqui por enquanto. Vamos lembrar só no final. Como a equipe ganhou 3 novos operários, aqui está uma pegadinha, hein? A equipe ganhou 3 novos operários de mesma competência. Então, você não vai lançar o 3 aqui. Você vai dizer que eles ganharam 3 operários e estão trabalhando agora com 8 operários. E você vai pensar nas mesmas condições. Você vai pensar se fosse para asfaltar a mesma rua. Se fosse para asfaltar a mesma rua, esses meus 8 operários com os 3 novos, eles gastariam quanto tempo? Não sei. Mas na hora que nós encontrarmos, precisamos saber, que estamos achando, qual seria o tempo gasto para eles asfaltarem nas mesmas condições, a mesma rua. O que não é verdade, porque a rua dobrou. Mas vamos achar primeiro. Como é que ficaria? Nesse caso aqui, percebe-se que aumentou o número de operários. Vou colocar o mais aí só para dizer que aumentou. Prefiro colocar o mais em relação àquela seta, né? Se você quiser usar a seta, se você já usa a seta, fique à vontade. Mas eu prefiro usar o mais, né? Aumentou mais, diminuiu menos. Eu acho mais fácil, assim, mais prudente. Então, olha aí. Se o número de operários aumentou, o tempo para asfaltar essa rua vai diminuir. Se você tem mais pessoas para trabalhar, esses 8 operários, essas mais pessoas, vão asfaltar em menos tempo. Mais operários, menos tempo. Então, aqui nós temos uma regra de 3, que é dita regra de 3 inversa. Na regra de 3 inversa, você não faz o que faria comumente. Você não vai multiplicar cruzado. O que você vai fazer aqui é multiplicar o de baixo pelo de baixo, porque é inversa, hein? Se fosse direta, era cruzado. Como é inversa, não precisa cruzar. Então, 8 vezes x, 8x. E aqui, 5 vezes 40. Dá 200. Depois nós vamos dividir 200 por 8. E vamos achar aqui x igual a 25. Ou seja, quer dizer que, para asfaltarem a mesma rua, nas mesmas condições, os agora 8 operários, gastariam 25 dias. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é para asfaltar uma rua que tenha o dobro do comprimento. Bom, se eles gastariam 25 dias para asfaltar a mesma rua, para asfaltar outra que tenha o dobro de comprimento, eles vão gastar mais 25. Então, se eles vão gastar o dobro de comprimento, eles vão levar aí 50 dias, é a nossa resposta. Então, você viu que dá para usar a regra de 3 composta, mas se você fizer como regra de 3 simples, também dá. Como era o dobro, é só você dobrar o número de dias gastos. Então, 50 dias, nossa resposta ali é a letra A. Agora, vamos falar a respeito de porcentagem. O assunto de porcentagem em si é pequeno. O que demanda mais trabalho lá nas provas são os tipos diferentes que a banca gosta de cobrar. A banca, às vezes, cobra questões de porcentagem sem te dar nenhum valor. Aí é bom você utilizar o 100. Mas, nesse caso aqui, em que ela já te deu um valor, você precisa estabelecer uma forma de proceder de maneira mais adequada. Para esse tipo de questão aqui, eu peço que você, aí na sua casa, proceda com toda a cautela. Qual é a cautela que você vai usar aqui? Você vai observar que esses 352 que a banca colocou aqui, os 352 correspondem ao valor já corrigido, ao valor que ela pagou por ter atrasado essa fatura. Então, 352 reais é um valor que está incluindo os juros. Denise atrasou o pagamento e ao pagar o valor corrigido, quer dizer, o valor já com os juros acrescentados, é de 352. Aí ele diz que os juros cobrados pela operadora foram de 10%. Então, quer dizer que aqui nesse valor já tem 10% inserido. Então, esse valor de 352 não é o valor normal da fatura dela, é o valor que ela pagou por ter atrasado. Então, se 352 já está com 10%, olha o que você vai fazer. Você vai colocar aqui que ele corresponde a 110, novamente, já está com os 10% do atraso. Aí a pergunta é bem clara. A pergunta é o valor original, ou seja, o valor da dívida se ela pagasse antes de vencer, se ela pagasse sem atraso. Então, antes de vencer, ela não pagaria esses 10% aqui. Ela pagaria no lugar de 110%, pagaria um total de 100%. Esse 100% corresponde a X. Outra forma de você proceder seria você olhar cada alternativa e em cada uma delas você acrescentar 10%. A alternativa na qual você acrescentar 10% e ela subir para 352 será a alternativa correta. Agora aqui, você pode utilizar o cálculo, a regra de 3. Uma regra de 3 direta fica 110X e aqui 35200. o que você vai dividir? 35200 por 110. E você vai achar aqui 320. Então, 320 era o valor da dívida sem os juros. É o que a banca pede. Então, sem os juros, ela seria 100%. Com os juros, ela é 110%. É 10% a mais. Foi o valor que a banca te deu. Então, marque aí, anote aí a letra B no nosso material. A questão 5, a FGV cobrou em outra questão, em outra prova, mas tem o mesmo enredo, a mesma situação. Olha como é que ela trouxe dessa vez. Clara recebeu um aumento de 20% sobre o seu salário e passou a ganhar com esse aumento, passou a ganhar com esse aumento o valor de 1500. Ou seja, pela leitura do enunciado, você percebe que 1500 não é o salário normal dela. 1500 já é o salário dela com o aumento. Aí, se esse salário já está com o aumento, você vai correspondê-lo aqui não a 100%, mas a 120. Então, ele diz aqui que ela passou a ganhar com esse aumento R$ 1.500. Aí, ele pergunta, salário mensal de Clara antes do aumento, antes daqueles 20%. aqui já está com os 20%. Ele perguntou quanto ela ganhou, quanto ela ganhava antes desse aumento. Então, antes do aumento, antes dos 20%, ela ganhava X, o que corresponderia sem os 20% a 100% de salário. Então, é assim que nós vamos proceder. Então, são duas questões idênticas, a 4 e a 5, são de provas diferentes, são de anos diferentes, mas a banca tem essa tendência de cobrar questões assim, envolvendo um percentual que já está inserido, que já está incluído, tá? Tomem cuidado com isso aí. Resolvendo aqui 120X, aqui vai ficar 1.500 vezes 100, vai ficar 150 mil, e aí você divide 150 mil por 120, você vai achar aqui, vai ficar 1, sobram 3, 1.200 e 50, 1.250 é o que você vai encontrar aqui na letra B. Então, se ela sofrer aqui um aumento de 20%, ela vai chegar a 1.500 reais. A outra forma que citei também na questão anterior, é justamente isso, é justamente você pegar cada alternativa e aumentar 20% para ver qual delas vai chegar em 1.500. Aí você verá novamente que é a letra B. Tá bom? Então, tomem cuidado, são questões que a banca tem cobrado, questões que estão na moda, vamos dizer assim. Essa outra aqui também, é aquela questão que, como diz aí o velho ditado, para enganar burro, porque a banca te dá aqui um percentual de 30%, te dá aqui um percentual de 60% e não te dá mais nada. Te deu 30%, te deu 60%, aí você, como já estudou a porcentagem, sabe que vai até 100%. Aí ela te deu 30%, 60%, aí você já pensa que dá 90%. Aí ele vai perguntar quanto falta. Quanto falta, aí se você já tem 30%, 60%, 90%, vai faltar 10% e é a letra A. Só que, nesse caso aí, precisamos tomar muito cuidado porque a banca está utilizando de forma referencial, não é somente somar 30% com 60%. Você vai imaginar que, por exemplo, que esse terreno tenha 100, 100 metros quadrados, 100 quilômetros quadrados, 100 qualquer coisa. Imagine que ele tenha 100. No primeiro dia, a pessoa capina 30% da área, seria o correspondente a 30 metros quadrados. No segundo dia, ela vai capinar 60% do que está faltando. Aí você vai com calma aqui, se ela capinou 30, quer dizer que faltam 70. 70% ou 70 metros quadrados. E aí, no segundo dia, tome cuidado, ela vai capinar 60% disso aqui, 60% do que está faltando. Então, você vai calcular uma porcentagem em cima de outra. Você vai calcular 60% de 70. E 60% de 70 é 6 vezes 7, vai dar 42. 42 metros quadrados. Então, cuidado, hein? Capinou 30, faltam 70. No segundo dia, 60% do que faltar. Então, é 60% de 70. Aí, no último dia, você já tem aqui, 30 com 42, 72. Restarão aí 28 metros quadrados ou 28%. A nossa alternativa correta aqui, letra B. Então, todo cuidado na hora de resolver esse tipo de questão. Agora, chegamos aqui na parte que fala a respeito de noções de estatística. São as medidas de tendência central. É o que a banca tem cobrado. é o que você vai precisar lá na prova. São três conceitos rápidos. O de média, eu sei que vocês já conhecem. E os outros dois conceitos que vocês precisarão serão o de mediana e o de moda. E vou destacar aqui para você. A moda é o valor que mais se repete. O valor que mais se repete. E a mediana mediana é o valor central após a organização. Vou colocar assim, após organizar. E aí, dessa forma, você já vai saber tudo a respeito dessas medidas de tendência central. Tudo que você precisa para acertar a questão depende desses conceitos aqui. O de média você já conhece. É somar e dividir pela quantidade. Então, vamos lá. Ele disse aqui que esse funcionário Ronaldão marcou esses gols nas nove partidas que disputou. Então, na primeira partida dois gols, na segunda partida três gols e assim sucessivamente. Aí, ele quer saber sobre a média, mediana e moda o que aconteceu. Bom, se são nove jogos, nove últimos jogos, para você saber a média, você vai somar tudo e dividir por nove. Na hora que você somar todos esses valores, vai dar quinze e aí você divide por nove. O que vai ficar em torno de um ponto seis seis seis. Então, a nossa média é essa. Quer dizer que a cada partida é como se ele fizesse um ponto sessenta e seis gols. É uma média maior que um e menor que dois. Aí, ele pergunta agora também sobre a mediana. Só que, para a mediana, nós temos que organizar. Aí, você pega todos esses nove valores e coloca em ordem crescente. Vamos colocá-los aqui. Primeiro, vem o zero, duas vezes, em ordem crescente. Depois, vem o um, também duas vezes. Depois, vem o dois, também duas vezes. E depois, vem o três. Três vezes. Então, você organizou, você ordenou esses números aí. A mediana será o valor central. Então, depois que você ordenou nove valores, ficaram quatro para cá, quatro para lá e esse aqui é a mediana sozinho. A mediana é dois. E, para nós sabermos a moda, como eu te falei aqui, é o valor que mais se repete. Se você olhar para cá, a moda é o valor que mais se repete. O valor que mais se repete de todos aqui é o número três. Então, a sua moda é igual a três. Então, ficou assim. Média 1.66, mediana 2 e moda 3. Aí, ele pede para você comparar quem é maior e quem é menor que quem. Nesse caso aqui, em ordem crescente. Em ordem crescente, o menor é a média. Então, ela vem antes. A média é menor que a mediana e a mediana é menor que a moda. Então, você vai marcar aqui. letra A. Então, lá para a prova, esses conceitos são conceitos pequenos, conceitos rápidos, porém, muito utilizados pela banca. Acompanhe aqui a nossa próxima questão, que também menciona esses aspectos aí. São 13 dias. Nesse enunciado aqui, nessa questão, ele fala sobre as correspondências eletrônicas que ele respondeu, mas ele pede a diferença entre a mediana e a média. Aí você já sabe que diferença é subtração, você vai ter que diminuir, a mediana e a média, vai precisar achar as duas. Vamos achar aqui rapidamente. Para você achar a média, você vai ter que somar tudo e dividir, nesse caso aí, por 13. Você vai somar todos esses valores aqui. somando todos esses valores aí, você vai achar 169. E depois vai dividir por 13, que é a quantidade. Assim, você calcula a média. Soma tudo, depois divide por 13. Aí você vai estar calculando a média. Então, nossa média aqui será igual a 13. Agora, para acharmos a mediana, nós vamos ter que organizar e pegar o valor central. Vamos organizar aqui. Em ordem crescente, ficaria assim. Primeiro, 2, 3, 4 e 5. 2, 3, 4 e 5. Depois viria o 15, 15. Duas vezes. 15, 15. Depois, 16, 16, 16. Três vezes. Depois, o 17 e o 18. Depois, o 20 e o 22. Então, você organizou. Colocou aí ordem crescente. Para achar a mediana, basta pegar o valor central. Então, você fica aqui com 6 valores para cá, 6 valores para lá e a mediana será o 16. Então, como a questão pede a diferença entre mediana e média, aí você vai diminuir o 16 pelo 13. você vai achar a resposta 3 letra C. Agora, veja bem aqui mais uma questão, só que agora envolvendo apenas a média, que é um conceito que você já estudou lá no passado. Entretanto, é importante que você tenha em uma questão de média a seguinte visão. Ele fala aqui que a média de 5 números é 19, só que você não conhece os 5 números. O que você vai pensar? Que somando 5 números quaisquer e dividindo por 5, o resultado vai ser 19, a média é 19. Aí ele fala que a média dos dois primeiros é 16. A média desses dois aqui é 16. Aí ele pede para você determinar a média dos outros 3. Agora vamos lá. Quando ele fala que a média de 5 números é 19, é como se você tivesse isso aqui, 5 números iguais a 19. Não precisa escrever 5 vezes, basta pensar. Bom, então quer dizer que eu tenho 5 números iguais a 19. Essa é a situação mais adequada. Só que ele diz que a média dos dois primeiros não é 19, 19. Ele fala que a média é 16. Então é como se dos 5 números os dois primeiros fossem ao invés de 19, 19, 16, 16. Aí ele pede a média dos outros 3. Olha lá como é que vai ficar. Na média a distribuição seria adequadamente essa aí. Seriam 5 números iguais a 19. Só que como os dois primeiros possuem uma média de 16, você vai ter que compensar isso aí. Imagine que era para ser tudo 19 e esses dois aqui são 16. Analise quanto tem a menos aqui. Quanto tem a menos de 19 para 16? Tem 3 a menos. Só que é 3 nesse e 3 naquele. Então eu tenho menos 3 aqui e menos 3 aqui. Eu tenho uma baixa de 6 unidades. Eu tenho 6 unidades a menos do que o que era para ter. Se eu tenho 6 a menos eu preciso espalhar, distribuir esses 6 entre os outros números. Como eu tirei daqui, como se eu tivesse tirado. Eu tirei 3, tirei 3, tirei 6. Aí eu vou espalhar para esses 3 aqui. Se eu vou espalhar 6 entre 3 valores é 2 para cada. E se eu vou colocar 2 em cada, o que era 19, 19, 19 vai virar 21, 21, 21. E essa será a média dos outros 3. Então entenda isso. Média de 5 números é 19. É como se os 5 fossem 19. Só que ele fala que os 2 primeiros são 16. Beleza. Então tirou 3 daqui e 3 dali. Você tirou 6 e espalha para os demais. A mesma coisa se você for acrescentar. Então ali a média dos outros 3 é 21. Você marca letra E. E agora nossa última questão. Uma questão já bem recente. Uma questão do último concurso do Tribunal de Justiça de Rondônia que diz algo parecido. Diz que a média do número de páginas de 5 processos é 5 de novo. Coloca lá. A média do número de páginas dos 5 processos é 90. Então como falei é como se você tivesse 5 processos cada um com 90 páginas. Aí ele diz assim um desses processos não fala qual com 130 páginas foi analisado e retirado. Então quer dizer que um desses processos que tinha 130 páginas foi analisado e retirado. aí ele pede a média do número de páginas dos 4 processos que restaram. Aí olha como é que você vai fazer. Se você tirou esse processo que tinha 130 páginas na verdade era para ele ter 90. Como ele tinha 130 ele está com 40 páginas a mais e você está tirando isso. Então se você vai tirar 40 páginas a mais você vai ter que tirar dos outros 4 processos. Você vai tirar 40 páginas dos outros 4 você vai tirar igualmente. Aí eu pergunto como é que essas 40 páginas a mais serão tiradas de 4 processos igualmente? Como é que eu tiro 40 páginas de 4 processos? É a mesma coisa que tirar 10 páginas de cada um. Se eu vou tirar 40 páginas de 4 processos 10 páginas de cada um. Então a média era 90 ele disse que está tirando 130 então ele está tirando 40 a mais. Aí você compensa tirando igualmente de cada um. Se você vai tirar 10 de cada um quer dizer que a média desses restantes vai ficar 80, 80, 80 e 80. Então a média dos outros 4 é essa aí. 80 e você vai marcar letra C. Então eu espero que eu tenha assim de cada um. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.